Deixando-se dozinho Eu vejo teu rosto Te esquecer meu amor Juro eu não posso Te amar é uma doença E também me avacinar Quero ser teu garoto Vem ser minha menina Não tô a aguentar Preciso de ti pra me amare Sem você ma baby fico mare Nossa história tendo até um final feliz Não tô a aguentar Preciso de ti pra me amare Sem você ma baby fico mare Nossa história tendo até um final feliz O nosso combinado sempre foi sinceridade Quando eu menti fosse preciso dizer a verdade Mas o poema não foi esse não aconteceu Já voltaste a casa com batom que não era o meu Camisinhas escondidas no teu W Assim que és no combate contra o HIV Queria dar-nos outra chance Mas eu tenho medo De continuar no mar do luto A chorar no erro E aí tu vens com essa cara de Eu não fiz nada Mesmo brava não resisto Sou beijada Partiste tudo cá em mim Careço de obra Já não confio em promessas Quero provas Eu peço os meus olhos Eu vejo o teu rosto Te esquecer Meu amor Juro eu não posso Eu não posso Te amar é uma doença E também minha vacina Quero ser teu garoto Vem ser minha menina Não tô aguentar Preciso de ti Pra me amar é Sem você Meu baby Fico mal é Nossa história Tendo até um final feliz Voltação Perdoação 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 Eu prometo mudar 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 Colocidade Noutra cama Amigos Teus Já me tentaram Sobrinar Ofereço Tendo grandes mundos que tu sabes que não podes dar Minhas amigas têm dito que eu sou louca Sim, eu sou louca pelo mel da tua boca Não é dia 1 de abril, então não posso te mentir Perto da saudade, há medo de me furar Não tô a aguentar, preciso de ti pra me amare Sem você, my baby, fricomare Nossa história tende até um final feliz Não tô a aguentar, preciso de ti pra me amare Sempre sempre, my baby, fricomare Nossa história tende até um final feliz Um final feliz E separar Um final feliz E separar Um final feliz Um final feliz Oh, na, 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 oh, yeah, yeah, yeah So, to you, old time on, yeah